Com o avanço da medicina, que ajuda a população a viver por mais tempo, se espera que o número de pessoas com mais de 60 anos duplique até 2050. Um recente relatório da Organização Mundial da Saúde destaca que enquanto algumas pessoas mais velhas exigem cuidados e apoio, populações idosas no geral são muito diversas e podem também contribuir para as suas famílias e comunidades. O documento aponta que os governos precisam garantir políticas que permitam que as pessoas mais velhas participem da sociedade. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio e no tempo para o Brasil.